Vou ter que alinhar de novo a minha expectativa do boa tarde, né? Então, boa tarde de equipe vencedora, tem que ser mais forte, com energia, pra gente que quer vencer na vida. Então, boa tarde! Boa tarde! Muito bem. Viu como sempre a segunda é melhor? Olha só. Muito bem. Bom, nós vamos começar mais uma palestra, no qual o tema agora abordado será diversidade sexual e gestão de pessoas. Está disponível no estande, nos estandes aqui em cima, a cartilha de diversidade sexual e cidadania LGBT, que todos podem retirar lá nos estandes essa cartilha. O objetivo da palestra Diversidade Sexual e Gestão de Pessoas é apresentar um pensamento de uma nova gestão de pessoas que respeite a diversidade sexual, tanto para cidadãos e cidadãs, quanto para servidores e servidoras LGBT, informar os servidores sobre os conceitos básicos e marcos legais relativos à temática da diversidade sexual, apresentar a experiência da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, SJDC, na formação de servidores do Estado de São Paulo sobre a diversidade sexual. E também discutir as situações-problema enfrentadas no âmbito da gestão de pessoas, no que se refere ao respeito à diversidade sexual a partir do relato de uma servidora transexual e da apresentação de possíveis soluções. Para compor a mesa, eu vou chamar a âncora, que é arte educadora e analista de recursos humanos, responsável pelo Centro de Desenvolvimento do RH, do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, Maria Isabel Lima de Assis. Também para compor a mesa, chamarei a bacharel em Direito pela PUC São Paulo, jornalista pela FIAN São Paulo, coordenadora da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, órgão da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, membro da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo e membro fundadora da GADVS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, Heloísa Gama Alves. Também para compor a mesa, chamo a psicóloga, professora convidada nos cursos de pós-graduação de saúde pública, com ênfase no PSF, Saúde do Trabalhador, Auditoria e Administração Hospitalar, no Centro INES, cursos em Saúde UNIC-SUL. É assistente técnica da Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, do Governo do Estado de São Paulo. E atualmente coordena dois cursos de ensino à distância com temas sobre diversidade sexual. a senhora Débora Bittencourt Malheiros. E para finalizar a composição da mesa, convido a pedagoga, com especialização em gestão educacional pela Unicamp, cursando docência no ensino superior na Universidade Estácio de Sá, e há 25 anos na área de educação, sendo atualmente diretora da Escola Santa Rosa de Lima e diretora de Ensino Sul II. E participou da elaboração do segundo plano de enfrentamento à homofobia, representando a Secretaria da Educação, Paula Beatriz de Souza Cruz. Passo a palavra agora para a âncora Maria Isabel Lima de Assis. Boa palestra. Boa tarde a todos. Nós agradecemos a opção de vocês estar compartilhando conosco esses momentos, onde nós pretendemos ampliar o conhecimento de vocês sobre as políticas e ações que o Estado proporciona para a diversidade sexual, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população LGBT, como já nos mencionou o nosso mestre de cerimônias. Nós vamos estruturar esse encontro em palestras de 15 minutos, das duas palestrantes, e mais 15 minutos reservados para a nossa depoente. Também, ao final desse período, nós iremos disponibilizar um tempo para debates de 15 minutos, ou talvez um pouco mais, se assim for permitido. E, para isso, nós gostaríamos que vocês formulassem as questões e deixassem com o pessoal de assistência, que fará chegar até nós as perguntas. Somente para que nós possamos mergulhar no tema, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão. O mote desse nosso encontro, desse nosso congresso anual, ele traz a premissa de que uma nova gestão é possível, e que nós pensássemos um pouco o quanto estamos fazendo para reinventar esse processo, fazê-lo de forma mais humana, mais respeitosa e mais produtiva para todos nós, seres humanos, independente de credos, opções e orientações. Essa pergunta, ela não vai ser dirigida aos palestrantes, ela vai ser dirigida a todos vocês. Nós gostaríamos que, nesses momentos, todos refletissem sobre isso, e para que nós pensássemos o quanto nós estamos fazendo para que tudo isso seja alcançado. Transformar a gestão pública, trazendo-a para um modelo mais humano, dependerá sempre de nós. Vou trazer para vocês agora uma outra reflexão, que acredito que também seja valiosa. Uma reflexão colhida na rua, ainda essa semana, passando na frente de uma entidade, encontrei uma frase que eu achei muito apropriada e gostaria de compartilhar com vocês. Valores e atitudes sobre a vida em conjunto e o cuidado com o próximo faz toda a diferença na sociedade. Ser humano para ser melhor. Eu acredito que isso, essa igualdade que todos devemos proporcionar um ao outro, vai fazer toda a diferença. E agora, gostaria de iniciar, passando a palavra para a Heloísa Gama Alves. Oi. Quem é para eu mudar aqui? Eu mesma. Tem? Eu sou meio analfabeta tecnológica, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, por favor. Bom, eu vou pedir licença para as minhas companheiras aqui de mesa para eu ficar em pé, porque realmente eu não consigo ficar sentada. Eu sou neta de italiano, filha de italiano, e a gente gosta de gesticular e ficar sentada. E eu gosto de estar mais ou menos vendo vocês de uma forma melhor também. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. dizer que, para nós, da coordenação de políticas para a diversidade sexual, é realmente uma honra poder estar aqui hoje, num congresso dessa importância, tratando de um tema que ainda é um tema muito difícil. Eu até brinquei com a Débora vindo para cá, falei, Débora, será que vai ter gente? Porque a gente sabe o quanto o preconceito ainda está enraizado. Falar de diversidade sexual ainda é um tabu. Mas, como bem disse a Isabel, não dá para um congresso de gestão de pessoas a gente vir com esses preconceitos. Quem lida no dia a dia, na área de recursos humanos ou na gestão de pessoas, e lida com o público, tem que ter a noção que os seus preconceitos têm que ficar fora do seu espaço de trabalho. E a gente aqui, dentro do governo do estado de São Paulo, eu posso falar isso porque nós fazemos parte do órgão que articula as políticas públicas para a população LGBT, tem um compromisso, um comprometimento forte de realmente tratar a população LGBT com respeito, promover o respeito da cidadania dessa população. Então, eu acho que, por isso que eu estou muito feliz mesmo, é muito gratificante mesmo poder estar aqui hoje falando um pouquinho de diversidade sexual, trazendo alguns conceitos, o tempo é curto, mas para tratar desse tema. A nossa cartilha que está lá na recepção, ela traz um pouco do que eu estou falando aqui, peguem a cartilha, a cartilha foi feita tendo como prioridade os servidores públicos, então, por favor, peguem. Quem depois precisar de algum órgão que queira a nossa cartilha, vai poder entrar em contato com a coordenação, a gente vai deixar os nossos contatos. Então, é só isso que eu gostaria de dizer antes de começar a minha fala, e eu vou começar já, porque o tempo urge, e eu já comi os dois minutos da minha fala. Bom, conceitos básicos. LGBT. O que é a população LGBT? Então, é a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros também. Mas a gente gosta de usar mais o termo travestis e transexuais no nosso dia a dia. A gente não fala tanto de transgêneros, mas que englobaria tanto travestis, transexuais, como drag queens, como outras especificidades também. Bom, quando a gente vai falar de sexualidade, nós temos o sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. Sexo biológico. Quando nós falamos de sexo biológico, nós estamos falando de mulheres, homens, machos, fêmeas e intersexos também. Intersexo, para quem não sabe, antigamente se falava hermafrodita. E hoje o termo correto, a nomenclatura correta é intersexo. Então, aquela pessoa que acaba tendo abarcando, né, Débora? Me corrija. No seu órgão genital, contemplado os dois sexos. Orientação sexual. E aqui eu quero fazer uma chamada para vocês. Ai, gente, o que eu fiz? Olha, para falar de diversidade sexual, tem que ser informal. Então, não espere informalidade de mim. Eu sou realmente informal e a gente está batendo um papo aqui, não quero aquela palestra enfadonha, chata e formal, ainda mais para falar de um tema desses. Bom, quando a gente fala, é muito comum nós vermos as pessoas falarem, ah, a opção sexual dela é gay, a opção sexual dela é ser ou fala veado, ou fala sapatão, que é horroroso falar esses termos. Primeiro, não é uma opção. Ninguém escolhe um belo dia que não vai ser mais heterossexual e vai ser gay, ou vai ser lésbica, ou vai ser bissexual. Não existe isso. A gente não escolhe. As pessoas, elas já vêm, a orientação sexual dela, já vem efetivamente de uma construção que pode aflorar cedo, como pode aflorar um pouco mais tarde. E aí eu não tenho nenhum constrangimento de trazer o meu exemplo. Eu sou uma mulher homossexual, eu sou uma lésbica, só que com 28 anos que eu fui ter certeza da minha orientação sexual. Eu não acordei um dia, a Eloísa, ah, não quero mais namorar com rapazes. Não. Foi todo um processo, toda uma construção. Então, o que é a orientação sexual? Por que a gente usa esse termo? Porque a orientação sexual, ela é nada mais é do que para onde está dirigido o meu afeto, o meu desejo, não só sexual, mas também o meu desejo afetivo. Então, ele pode estar dirigido para pessoas do sexo oposto, e aí é uma pessoa heterossexual, como ele pode estar dirigido para pessoas do mesmo sexo. No meu caso, é dirigido para mulheres. Então, eu sou uma mulher lésbica. Ou um homem que tenha uma atração afetiva e o sexual por um outro rapaz, ele vai ser um rapaz gay. Então, quando nós falamos, e nós temos também pessoas que têm atração afetiva e o sexual pelos dois sexos. Então, são pessoas bissexuais. Então, nós temos homens bissexuais, mulheres bissexuais. Então, é importante dizer que realmente não é uma escolha. Aliás, muito pelo contrário. Se vocês forem perguntar para a maioria, a maioria vai dizer que não escolheria. De tamanho o sofrimento e o preconceito que sofre ainda. Bom, então, orientação sexual se aplica a homossexuais, lésbicas e gays, bissexuais e heterossexuais. Então, não é correto falar opção sexual. Também não é correto você falar homossexualismo, porque o sufixoismo, ele remete à doença. E desde, se não me engano, 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade, que antes era o homossexualismo, dos códigos de doença. Então, o correto hoje é você falar homossexualidade e não homossexualismo. falando um pouco de identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? Então, identidade de gênero se aplica a homens, mulheres, travestis, homens e mulheres transexuais também. Bom, o que é a identidade de gênero? Na identidade de gênero, nós temos, aqui no Brasil, a gente usa duas terminologias e duas distinções um pouco diferentes do resto do mundo. Nós falamos de travestis e falamos de transexuais. Quando eu falo travesti, vocês estão vendo aí no slide que eu não falo o travesti, eu falo a travesti. Por que eu uso o termo a travesti? Por que a travesti? Ela se reconhece como gênero feminino, nasceu biologicamente homem, mas ela se reconhece ao longo da vida, ela vai se construindo, ela se reconhece como gênero feminino, então ela coloca silicone, ela transforma o seu corpo no sentido de ter feições femininas, mas a travesti, ela não tem nenhum problema de ter um órgão, para ela não é um problema, não é uma agressão, ela ter um órgão genital masculino, ela ter um pênis. Então ela tem feições femininas, não é um homem vestido de mulher, não é um homem que se veste de mulher, como há uma percepção errônea muitas vezes das pessoas ao falar de travestis. A travesti, ela se reconhece, ela se percebe como gênero feminino. Então, por isso que ela tem que ser chamada de a travesti, ela não tem que ser chamada de o travesti. Mesmo na carteira de identidade dela, mesmo no documento dela, está ali que ela é um homem, pelo menos no documento. Mas, ela tem que ser chamada pelo feminino, porque é assim que ela se percebe, é assim que ela se reconhece. Também é horrível, horroroso e completamente ofensivo usar o termo a traveca ou o traveco, pior ainda. E a gente ainda vê muitos programas de televisão colocarem dessa forma pejorativa, o que é muito preconceituoso e aviltante para as travestis. Então, a travesti, ela se percebe como gênero feminino, ela transforma o seu corpo para ter uma feição feminina, mas ela não tem nenhum problema de ter um órgão genital masculino, de ter um pênis, por isso que essa é a travesti. Bom, e as transexuais? O que é as transexuais ou os transexuais? Porque nós vamos ter mulheres transexuais e nós vamos ter homens transexuais. Bom, as transexuais ou os transexuais, ou melhor dizendo, as pessoas transexuais, tem uma diferença com relação às travestis, quando se diz, nós falamos das mulheres transexuais, por exemplo. Então, vamos falar das mulheres transexuais. As mulheres transexuais nascem biologicamente do sexo masculino, só que ao longo da vida, ao longo não, muitas vezes bem cedo, o sexo biológico não combina com o seu sexo psicológico. Então, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar nas minhas falas. Nós temos uma transexual muito conhecida que é a Lea Ti. A Lea Ti é uma modelo, ou Lea T. a Lea T. Ela nasceu Leandro, filha de um ex-jogador de futebol muito famoso, nos anos 80, Toninho Cerezo. Nasceu Leandro. E o Leandro, desde cedo, desde pequeno, e aí há um relato até do próprio pai, Toninho Cerezo, falando disso em entrevista, o Leandro, desde pequeno, era claro que ele não gostava de usar roupas masculinas, ele não tinha nenhuma vontade de jogar futebol, por exemplo, que era o sonho do pai, então o pai obviamente fazia ele jogar, querer brincar com bola, etc. Mas ele não gostava nada disso. E era visível que ele tinha nascido, como o próprio Toninho Cerezo fala, num corpo, vamos dizer assim, errado. Errado por quê? Porque aquele corpo não era o corpo que correspondia ao seu sexo psicológico. A medida que ele ia crescendo, ia ficando claro que ele se percebia como gênero feminino, que ele queria, se sentia como uma mulher, se percebia como uma mulher, aí veio a adolescência, ele começou a transformação corporal dele ainda lá na Itália, onde ele morava, a tomar hormônios, a ter todas as características, a fazer a hormonização para ter um corpo feminino. e há cerca de três anos atrás fez a cirurgia de readequação sexual na Tailândia. Então hoje já é uma transexual, uma mulher transexual readequada, que a gente diz. Porque já fez a cirurgia para tirar o pênis e implantar a vagina. se eu fizer alguma fala errada, Rônia, você por favor me corrija. Por favor. Depois só fala. Bom, aí eu acho que eu estou falando besteira. Tá bom. Bom, porque eu sempre falo, é difícil falar de travestilidade, transexualidade, quando você não é. Então é complicado isso de falar. mas assim, então o fato é que a transexual, a mulher trans, o homem trans é o contrário, nasceu num corpo de menina e se sente, se percebe, se reconhece como menino e faz a transformação corporal para ter o seu corpo igual ao como se sente, como se percebe psicologicamente. Então, rapidamente, é isso que eu gostaria de colocar com relação a travestis e transexuais. depois vocês vão poder entender melhor ainda disso quando a Paula for falar um pouco. Bom, então, nós temos uma sociedade que é heteronormativa. Só que essa heteronormatividade, ela não existe mais na prática, porque você tem outras possibilidades de combinação. então você tem, como eu disse, pessoas do gênero masculino que têm desejo por pessoas do sexo oposto ou pelo mesmo sexo, mulheres também que têm desejo pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto, pelos dois sexos, então você tem múltiplas combinações. Então esses são os conceitos, bem rapidamente, que eu gostaria de trazer com relação à parte de conceitual mesmo, de diversidade sexual. Então, lembrando, orientação sexual não é homossexualismo, e sim homossexualidade, um pouquinho do que é travestis, a diferença entre travestis e transexuais. E quando a gente fala de travestis e transexuais, nós estamos falando de identidade de gênero. Então, travestis e transexuais, quando sofrem um preconceito, uma discriminação, é em razão de sua identidade de gênero, pelo fato de se perceberem não de acordo com o gênero que nasceram. Homofobia e transfobia. E aqui eu trago um termo novo que tem sido solicitado, uma demanda do movimento social, para que a gente use, quando for falar de discriminação, de travestis, que sofrem travestis e transexuais, faz falar de transfobia e não homofobia. Então, a transfobia é o preconceito, a discriminação em razão da identidade de gênero. Então, é como eu falei, a discriminação sofrida por travestis e transexuais. Homofobia já é o preconceito e o discriminação que sofre lésbicas, gays, mulheres bissexuais, homens bissexuais, e é uma discriminação e um preconceito em razão da orientação sexual. Você vai me falando do tempo. Bom, eu vou falar bem rapidamente e trazer aqui uma provocação para depois vocês refletirem de algumas vulnerabilidades que sofre a população LGBT e que a tornam realmente ainda alvo de preconceitos, de discriminação em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero. Uma delas é a falta de apoio da família, amigos e comunidade. E isso eu sempre gosto de falar um pouco, fazer um comparativo com o racismo. No racismo, quando uma pessoa sofre, é vítima de discriminação em razão por questão racial, a família é a primeira a acolher aquela pessoa. É como se cada membro daquela família, os amigos daquela pessoa que sofreu o racismo, tivessem também sofrido junto. Então, ela é acolhida pela família, pelo seu hall de amigos, pelo seu companheiro, sua companheira, enfim. Se a gente for pegar na homofobia, isso já não ocorre. Na homofobia, muitas vezes, a primeira discriminação, o primeiro preconceito vem da própria família. Família esta que muitas vezes não aceita aquele filho que é gay, aquela filha que é lésbica. Pior ainda quando, já desde cedo, vem aquela manifestação de travesti, aquela coisa da identidade de gênero não ser condizente com como a pessoa nasceu. Então, pior ainda quando é travestis e transexuais. Então, a homofobia, ela vem, muitas vezes, já começa dentro de casa, dentro dos próprios amigos, a própria comunidade onde está aquele gay, aquela lésbica. Os bissexuais sofrem, mas nem tanto, é um pouco diferente. Mas também sofre quando se declaram como bissexuais, muitas vezes. também um outro fator de vulnerabilidade é a baixa aceitabilidade da homo-obssexualidade em várias crenças religiosas. Então, hoje, há várias, infelizmente, a questão religiosa tem também sido um fomentador de discriminação e preconceito contra a população LGBT. nós temos visto algumas igrejas, tem várias que são inclusivas, mas nós temos visto algumas religiões, melhor dizendo, não igrejas, que não aceitam a homossexualidade, não só não aceitam, como fomentam o preconceito, fomentam a discriminação. Discriminação na escola, a escola que deveria ser um local de inclusão, um local de aceitação e de respeito às diferenças, muitas vezes, acaba sendo o contrário. um local de exclusão. A discriminação no emprego, no bairro, espaços de sociabilidade, o quanto é difícil, e aqui eu trago um exemplo que a gente viu no recadastramento aqui do Estado, que a gente vê muitas pessoas que, apesar do Estado permitir que você declare se você é lésbica, se você é gay, a sua orientação sexual, a gente sabe que tem várias pessoas que são LGBTs que não declaram por medo de sofrer um preconceito, de sofrer uma discriminação no seu próprio ambiente de trabalho. E isso, em um órgão público, não pode mais acontecer. Porque a gente precisa desses dados até para pensar nas políticas públicas. No censo, no último censo, também foi a mesma coisa. A gente sabe que o que saiu do censo com relação a isso não reflete a realidade, porque muita gente tem dificuldade ainda de sair do armário, o termo que a gente costuma usar. Discriminação no emprego, no bairro, espaço de sociabilidade, falta de legislação que penaliza, que combate, que criminalize a homofobia e a transfobia. Então, infelizmente, ao contrário do que ocorre com o racismo, a homofobia, ela não é criminalizada. Então, por exemplo, nós tivemos, nesse domingo último, um gay que foi assassinado dentro do parque do Ibirapuera, apesar dos casos estarem sendo apurados, tudo leva a crer que foi por razão de homofobia motivada por ódio. Se fosse racismo, ia aumentar a pena. O motivo por ser crime de ódio, isso ia aumentar a pena. Se for comprovado efetivamente que foi um assassinato em razão de homofobia e, obviamente, localizado o assassino, ele vai responder por homicídio. O fato de ser sido um crime de ódio motivado por homofobia não vai aumentar a pena dele caso ele venha a ser julgado. A sociedade que vivemos é heteronormativa, como eu disse. Por favor, Heloísa, para que não haja prejuízo da fala dos outros palestrantes, eu gostaria que você fizesse uma breve... Já estou acabando. Bom, diante de todo esse quadro que nós colocamos, o Estado de São Paulo tem uma política, sim, ele tem um órgão, sim, que pensa, que promove o respeito à cidadania da população LGBT. Então, esse órgão é a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual. Junto com a criação da coordenação, nós temos... Foi criado também um comitê intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual, que é composto por 11 secretarias de Estado. Temos um Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, que é paritário entre sociedade civil e poder público. E, dentro da saúde, nós temos um comitê de saúde integral da população LGBT, que pensa também nessas políticas. Então, o que eu tinha para falar mais ou menos era isso. Só para encerrar, eu vou pedir só mais um minuto. Só esclarecer, e vocês receberam esse material na pasta, por isso que eu não preciso falar tanto. Nós temos aqui no Estado de São Paulo uma lei, que é a Lei 10.948 de 2001, que pune no âmbito administrativo a discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Então, é uma lei que, quando feita a denúncia, e caso instaurado o processo, esse processo é julgado dentro da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, e a pessoa que discriminou, que ela vai ter direito à defesa, obviamente, mas se comprovada a discriminação, ela pode receber uma advertência, uma multa, isso aplica também a estabelecimentos comerciais, pessoa física, jurídica, e quando é servidor público, isso é importante frisar, ele pode responder duplamente. Ele responde dentro da Secretaria da Justiça, ele vai responder a esse processo instaurado, e também ele vai responder com base no estatuto do servidor público. Então, o servidor público, ele pode ser penalizado em duas situações, se discriminar. E aí, eu encerro, o decreto estadual, você fala um pouco, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Agora, nós vamos ouvir a Débora Malheiros falando sobre a experiência da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania com o seu curso de formação para servidores. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Eu não sou italiana, mas eu também não sei falar sentada. Viu, Heloísa? Não é só italiano. Então, eu vou pedir licença às minhas colegas aqui atrás para falar em pé. Eu não consigo também, eu falo andando, sabe? Cadê o... Cadê o... A gente trabalhou junto até o final desse ano passado e, por conta de algumas experiências com alguns cursos que a Secretaria da Justiça realizou, isso foi tomando um corpo maior dentro da Secretaria da Justiça, falar sobre diversidade sexual para servidores públicos. eu hoje estou lotada num outro setor dentro da Secretaria da Justiça, trabalhando especificamente com capacitação, sensibilização sobre a temática de diversidade sexual e outras políticas da diversidade, outras políticas públicas da Secretaria, mas estou trabalhando aí com essa frente de sensibilização, capacitação para servidor público. A gente vai contar um pouquinho de uma experiência, de duas experiências que a gente tem para tentar socializar aí com vocês. Onde é, Luísa? Então, a Secretaria da Justiça, hoje, ela possui dois cursos que pautam a temática LGBT. São dois cursos de ensino à distância, um deles que se chama A Conquista da Cidadania LGBT, A Política da Diversidade Sexual no Estado de São Paulo e um outro curso que chama-se As Políticas Públicas da Secretaria da Justiça. Estou pior que Luísa. Dura isso. Dura isso, Luísa. Agora já acertei, moço. Obrigada, hein? Então, eu só vou dar uma contextualizada como é que a gente começou essa história do curso, como é que aconteceu toda essa situação, por que a gente criou esses cursos, para vocês compreenderem um pouquinho. Aí, volto aí. Então, em 2009, foi criado na Secretaria da Justiça a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, que é o órgão que a Luísa é coordenadora e que eu trabalhei até o final do ano passado. Junto com ele, foi criado o Comitê Intersecretarial de Defesa da Cidadania e, em março, desculpa, em maio de 2010, esse comitê escreve o primeiro plano de enfrentamento à homofobia e transfobia do Estado de São Paulo. Neste caso, a Secretaria da Justiça colocou como uma das suas metas capacitar servidores públicos. Eu até brinco, a gente foi muito ingênuo, porque, assim, como é que coloca como meta capacitar servidores públicos? Olha o número de servidores públicos que existe no Estado de São Paulo. A gente fala, de onde a gente tirou, que a gente não colocou assim, percentual. A gente colocou capacitar servidores públicos. E, como é que a gente faz isso agora? Isso, em 2010, a gente coloca isso como meta e precisa dar andamento a essa meta. A gente tinha, claro, que a gente tinha um quadro de servidores de aproximadamente 700 mil e que o Estado de São Paulo tem 645 municípios. Mesmo que a Heloísa fosse para um município por dia e eu para outro, a gente não dava conta de realizar essa meta. Mesmo que a gente falasse, nós não vamos trabalhar, só vamos fazer capacitação. A Heloísa vai para um lugar, eu vou para o outro, 300 e poucos municípios. O plano era por dois anos. era óbvio que não havia a menor condição de realizar capacitação nos municípios. Nessa ocasião, em 2010, acho que nada mais coerente do que procurar a escola de governo, que é a EGAP, Fundap, que hoje está aqui, a Berê, que é a coordenadora do curso comigo, para pensar como é que a gente podia fazer um curso na modalidade de ensino à distância para falar sobre diversidade sexual. E aí, em 2010, a gente começa a pensar, a estruturar um curso de ensino à distância sobre diversidade sexual. E aí, gente, a primeira etapa desse curso foi realizar videoconferências. A gente realizou três videoconferências, uma sobre conceitos e preconceitos, outra sobre as legislações que existem no Estado de São Paulo, e outra sobre educação, cidadania e homofobia. Isso, já em 2010. A gente começou lá, realizou as videoconferências, com o objetivo de que a gente pudesse usar essas videoconferências como parte do material que a gente utilizaria posteriormente nos cursos de ensino à distância. A segunda etapa, propriamente dita, foi o curso. A gente colocar o curso na rua. Ou seja, para funcionar. Então, em 2011, a gente realiza duas turmas deste curso, a conquista da cidadania LGBT, cada turma com mil servidores. Em 2012, a gente realiza cinco turmas, cada uma com mil servidores. Em 2013, a gente tem três turmas, cada uma com mil servidores. E agora, em 2014, a gente teve mais quatro mil servidores, quatro mil vagas ofertadas pela Secretaria da Justiça. Isso eu acho que é interessante a gente ver os dados, porque eu acho que mostra um comprometimento do governo no sentido de sensibilizar os servidores públicos. Eu sempre falo que a gente não oferece um curso sobre o tema X ou Y se a gente não está comprometido com tal tema. Então, eu acho que houve esse comprometimento da Secretaria da Justiça, junto com a Fundap, que foi parceira desde o início, para a realização desses cursos. Só para vocês, talvez alguns já conheçam, esse folder, o DICAR, é um folder que foi criado para as pessoas se inscreverem. Todos os cursos, as pessoas podiam fazer sua inscrição pela própria internet. A gente pensou em um modelo para facilitar a inscrição. não era via RH. A inscrição para esse curso, as pessoas foram convidadas e quem quisesse participava. E aí, só os módulos, é um curso de 30 horas, onde o módulo, são três módulos, cada um de 10 horas, e o primeiro módulo tem o nome Decifrando a Diversidade Sexual, o segundo, Direitos Humanos, da População LGBT, e o módulo 3, Educação, Cidadania, Homofobia e Transfobia. Esses são os módulos que estão dentro desse curso. A gente, de verdade, fica muito feliz de hoje já estar na 14ª turma desse curso, tem sido um sucesso total, todas as vezes que a gente abre as inscrições, as vagas são, todas são preenchidas. aqui é só para vocês verem um pouquinho a cara do ambiente virtual, essa é a tela inicial, depois aqui é uma outra tela, as pessoas vão navegando, no caso aqui é a tela do módulo 1, e aí, rapidamente, eu queria falar para vocês que em alguns momentos do curso foram feitas algumas pesquisas, inclusive pelo pessoal da própria Fundap. Eu selecionei, acho que, três perguntas aqui que eu acho importantes. Qual foi a principal razão de você fazer o curso? E aí, tem uma predominância de 60% de pessoas que dizem interesse profissional para aprimorar a minha prática de trabalho. Esse é um dado bastante importante. as pessoas querem conhecer, não só esse tema, como diversos temas. Então, acho que compete a gente, em especial, no caso da diversidade sexual, promover capacitações, sensibilizações para instrumentalizar os nossos servidores no enfrentamento à homofobia e transfobia. Eles querem conhecer. Alguns não conhecem. Acho que compete a gente, enquanto Secretaria da Justiça que trabalha com o tema, instrumentalizar o servidor. uma outra pergunta é se o curso contribuiu para você ter novas informações. 88% dos servidores dizem que sim, que contribuiu. Então, eu sempre falo que isso nos leva a seguir adiante. Vamos em frente que estamos pelo caminho correto. E, por último, acho que essa é a última pergunta que eu tenho do questionário. Esse é um dado que eu não gosto de ver, mas eu acho que a gente precisa olhar para todos os dados que a gente tem. Que diz, com que frequência você se depara com a questão do desrespeito à diversidade sexual no seu trabalho? E a gente tem, toda semana, 18% dos respondentes disseram que toda semana se deparam com desrespeito à diversidade sexual. 11% disseram que todo mês se deparam com a questão do desrespeito à diversidade sexual. Algumas vezes ao ano, 26%. Nunca. 5% dos servidores, e eu estou dizendo que esse dado não é muito bacana, porque são servidores dizendo isso, gente. Então, 5% dos nossos servidores disseram, não, a gente não tem problema de desrespeito com a população LGBT. É um dado bastante significativo. Então, eu acho que mostra, mais uma vez, que a gente tem que fazer muita capacitação, muita sensibilização, muito qualquer coisa para falar sobre a população LGBT. A gente tem um outro curso, vou passar rapidinho, que é o curso de Políticas Públicas da Secretaria da Justiça. E como surge esse curso? A gente teve essa experiência do curso A Conquista da Cidadania LGBT, começou em 2011, deu muito certo, nós estamos no caminho correto. Em 2012, chegamos, conversamos com a secretária, por que não vamos fazer um curso desse que está dando certo, que a gente possa falar de todas as políticas públicas que a gente tem dentro da secretaria. Criamos, a secretária abraçou de imediato a ideia, novamente procuramos a Fundap, que sempre foi parceira nesses cursos, e criamos um outro curso, que tem sete módulos, e que estão lá, todos os módulos, que fala de direitos humanos, fala de criança e adolescente, política pública sobre drogas, políticas de atenção e proteção à pessoa, população negra e indígena, políticas públicas para as mulheres, e também fala de diversidade sexual. é um curso maior do que o outro, é um curso de 64 horas, mas que a gente também inseriu como um dos módulos a questão da diversidade sexual. Esse curso, gente, a gente tem um número de vagas oferecidas menor, porque a gente começou em 2013, então a gente tem mil vagas em 2013 e 3 mil vagas em 2014, a gente está com a última turma desse ano ainda em andamento. Não é, Berenice? Trabalhando muito. Aqui a carinha desse curso, só o ambiente virtual também. Por favor, Débora, mais dois minutos e depois suas considerações finais. Tá. Eu acho que eu consigo, né? Vamos lá. Heloísa, você tomou meu tempo, viu? Opa, sua. É a Heloísa que falou muito. Eu pulei todos os slides. Então, vamos lá. Para terminar, rapidinho, eu sempre falo, quem são os nossos servidores públicos? A gente precisa olhar para esses dados. Esses dados são super importantes e a gente tenta, acho que todo mundo aqui, a grande maioria trabalha com RH. A gente tem um momento que a gente faz o recadastramento dos nossos servidores. Esse recadastramento, ele serve para que a gente possa fazer políticas públicas, traçar políticas de valorização, gestão de pessoas, capacitação de servidores, atualizar banco de dados. E aí, eu trouxe dois dados para vocês. Esse dado aí, ele foi retirado do recadastramento do servidor público. Então, nós temos 53% das pessoas que não informam a sua orientação sexual. homossexual. Aí, a gente tem 46% das pessoas que dizem que são héteros. E aí, a gente tem 1% que diz que é homossexual. Na Secretaria da Justiça, acho que só eu e a Eloísa que colocam que é lésbica. Não tem mais. Você, na educação. Não, a gente fala o seguinte, esses dados, eu acho que às vezes o servidor não coloca porque tem medo de ser reconhecido. Mas, tem uma questão aqui que é muito importante. Acho que as pessoas precisam, e eu acho que é um papel de vocês que trabalham com RH, compreender por que é importante preencher esse dado. Porque, olha, 53% das pessoas não informaram. Com certeza, 53% não são de LGBTs. então tem muita gente heterossexual também que não está preenchendo esse dado. Acho que nós temos o primeiro desafio de mostrar para os nossos servidores por que é importante quando eu pergunto se ele é LGBT. Qual é a importância disso? Esse eu acho que é um grande desafio que a gente divulgue. O que eu faço com essa informação? quando eu tenho lá, sei lá, 10% de homossexuais, será que eu consigo trabalhar com mais políticas de valorização dessa população? Será que eu vou conseguir mais recursos para fazer capacitação? Exemplos. Então, eu acho que assim, o primeiro desafio é esse. É que a gente... Estou terminando, Isabel. Identidade e gênero, vou pular. E aí, eu só vou passar o número. A gente tem uma instrução que foi soltada pela UCRH em 1º de setembro de 2014 que fala da questão do nome social. Não sei se todo mundo já recebeu, mas se não recebeu, por favor, procurem essa instrução de 1º de setembro que foi publicada dia 3 de setembro no Diário Oficial. Por último, eu vi que o nosso tema desse congresso é uma gestão é possível. E eu queria deixar só algumas frases aqui. Você conhece alguma travesti ou transexual em seu ambiente de trabalho? Essa pessoa é respeitada? Como você pode auxiliar no enfrentamento à homofobia e transfobia dentro do seu local de trabalho? O que o RH pode auxiliar para que o ambiente de trabalho seja mais acolhedor para os LGBTs? Quais os benefícios de um ambiente de trabalho livre de homofobia e transfobia? Qual é o benefício disso? Será que há igualdade entre homens e mulheres no serviço público? Será que mulheres lésbicas e gays que são assumidos possuem as mesmas oportunidades de ocupar cargos de liderança no serviço público a partir do momento que assumem a sua orientação sexual ou identidade de gênero? E aí, eu termino minha apresentação dizendo que sem gestão não há solução. Se uma nova gestão é possível no serviço público, eu diria que se a gente não tiver essa gestão não vai existir solução para os cidadãos LGBTs. Ok? E aí? Eu agradeço. Desculpa se eu extrapolei. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Paula, eu gostaria de pedir para vocês que forem enviar questões, por favor, acrescentar o e-mail que se não houver tempo para nós respondermos encaminharemos para vocês a resposta. Por favor, Paula, o seu depoimento. Obrigada. Também vou pedir licença para falar em pé porque, como professora, não consigo ficar e não tem descendência italiana. Percebem-se, né? Bom, eu primeiramente agradecer o convite da Secretaria da Justiça e também da Coordenadoria por estar aqui participando desse congresso e, na verdade, vou estar fazendo para vocês um relato. o Wesley fez minha apresentação e, propositalmente, não foi colocado. Eu sou uma mulher transexual e servidora pública. Evidentemente que eu não entrei na rede Paula. Entrei o fulano. Eu vou falar assim porque não me pertence mais àquele outro nome, tá certo? Vocês me perdoem e me desculpem assim. E aí eu longo, mas, na verdade, eu sempre assumi a minha homossexualidade desde criança. É como a Eluísa explicou bem a questão da transexual. Psicologicamente, é uma mulher. E eu sempre fui assim, mas por questões da sociedade, historicamente, das questões que nós vivemos, eu fui me segurando e as questões mais. Mas, enfim, em 2005, eu já não suportava mais estar me apresentando socialmente, até no meu local de trabalho, que eu até diria como um andrógina. Porque eu estava assim, com uma roupa de menino, mas meio disfarçada de mulher. Sabe aquelas coisas assim? E os trejeitos, quer dizer, porque esses meus movimentos sempre foram desde a minha infância. não foi a partir do momento, depois que agora eu passei a ter os gestos delicados, femininos, que isso também vem a uma outra questão também de discussão. Que não é pelos gestos, os trejeitos que definem realmente a sua sexualidade, se você é homossexual ou heterossexual. Ou bissexual. E aí eu, em consulta no servidor público estadual, que todos conhecem, eu perguntei, falei para o meu médico, doutor, me receita para eu tomar hormônio? Aí ele, hormônio? Que tipo? Falei, não sei, sabe assim, nem eu mesma sabia para que eu queria. Aí ele, enfim, falou, não, então eu vou te encaminhar para a endocrinologista, aquela que vai te acompanhar, porque você tem um problema no fígado, então não pode ser eu, eu sou seu clínico. E ali em diante eu comecei o meu processo realmente de reafirmação, de exteriorização da Paula. E por fim, em 2007, aí foi quando eu fiz toda a cirurgia, me afastei do meu trabalho, e aí retornei. Mas aí nisso eu fui, anteriormente, preparando os meus colegas, porque afinal já, era o que, passavam-se já 18 anos de serviço, de trabalho. Então, quer dizer, todos já me chamavam pelo nome de fulano, aquela referência. Mas quando eu tinha as festas, as confartalizações, eu sempre fazia apresentação, porque eu também fui atriz transformista, que aí na época era ator transformista, porque ainda era um rapazinho. E ao longo disso, então todos já conheciam. Então, conforme eu fui preparando, eu falei, olha, gente, eu estou passando esse processo, eu estou tomando hormônio assim. E aí foi uma surpresa para mim, porque nisso tudo, com os especialistas, aí que eu fui descobrir também o meu eu. Então, a endocrine falou, então, antes de eu te passar a medicação, você vai fazer os exames hormonais. E aí, para a minha surpresa, eu tinha 90% de hormônio feminino. Já. Aí eu tenho um problema na minha musculatura, porque vocês sabem, homem que sempre tem que pegar peso, tem essa mania. Homem pega aqui, rapaz, tudo, vamos lá. E aí eu, toda a minha vida pegava tudo, carregava. Só que aí a minha musculatura também, feminina, e isso acarretou, hoje eu tenho um problema de saúde, que é síndrome do manguito do rotador. Aí vamos passando, aí foi descobrindo, aí foram vendo, e aí foi as análises. Evidente que aí eu, como a primeira servidora dentro do hospital, porque isso já é bem característico que no hospital das clínicas, onde travestis, transexuais, procuram aqui. Então o servidor, quer dizer, eu era a primeira servidora, então os médicos se interessaram. Então eu tive uma sorte, porque eles tiveram não só o interesse do estudo, de compreender, mas também de me ajudar. Então aí eu participei, aí fiz a terapia com psicólogo, psiquiatra, participo realmente de uma equipe médica dentro do servidor. E aí tinha o impasse do meu nome, que era o nome civil masculino. Então aí minha médica falava assim, olha, quando você vira a consulta, porque nós temos vários pacientes, então você coloca o bilhetinho, põe o seu nome, Paula, para lembrar. E aí eu sempre fazia isso. E aí os atendentes, logo que eu já chegava para abrir a ficha, aí eles falavam, trouxe o bilhetinho. Então, sabe assim, e isso já antes do decreto 55.588 de 2010. Isso foi em 2007. Então eu já vi essa relação desse acolhimento, dessa boa recepção. tanto no hospital de servidor, como também no meu local de trabalho. Com o decreto, lógico que normatizou essa parte, essa questão, que eu já vinha tendo esse direito. Mas, enfim, continuei com o processo e hoje, em 2013, a sentença foi proferida favorável. favorável. Eu tenho hoje meu nome, o acento retificado, eu sou Paula Beatriz, o meu sexo também mudou de masculino para feminino, os meus documentos. E aí, então, aí é onde eu fico até na incógnita hoje, né? Assim, eu era um gay, aí fiquei mulher transexual, agora mudou meus documentos para Paula, sexo feminino, agora eu sou mulher, o que que eu... Sabe? Então, dá uns nós, assim, né? Mas, enfim, aí eu chego na questão. Eu consegui esses direitos, né? Mas, eu preciso tornar isso visível para que outras e outros também consigam. Então, eu não poderia, por exemplo, quando eu recebi o convite, falar, não, eu não vou, né? Porque eu... Sou Paula, mulher, não tenho o que mais. Mas, e os outros que também necessitam disso? né? Então, a gente tem que ter a visibilidade. E eu sei da minha história. Eu não nasci com uma genitália feminina. Foi longo da minha história. Aí, hoje, sou uma mulher transexual. Eu não nasci mulher. Nasci um homem, mas psicologicamente mulher. Então, eu tenho que compreender isso. Evidentemente, fiz os cursos, também, que a secretaria ofereceu. E até foi assim, um sus, Bernadette? E para a Débora. Por quê? Eu tinha ido o meu nome civil anterior. E fiz a inscrição com ele. Porque são os dados que estão na secretaria. E aí, eu postei a foto. Já era a Paula. Aí, não pode. Você sabe, aí a Berenice entrou em contato comigo, falou, não, mas como você quer ser chamada? Aí eu falei, aí mudou lá o meu nome e tal, para que ela falou, para não ficar aquele desconforto. Mas que, para mim, não me dava esse desconforto tão assim. O que eu queria mesmo era a informação, que, apesar de ser, de sentir na pele, de vivenciar, mas a gente precisa buscar os marcos teóricos, o que falam, o que estão estudando e tudo mais. Porque, como mesmo a Heloísa falou, do homossexualismo, e aí, em 1990, passa a homossexualidade, porque aí a medicina tira, lá do CID, a organização mundial. E aí eu venho relatar, eu tomei medicação para supostamente virar um homem. Porque eu sou antes de 1990. Está certo? Não culpo o profissional, porque até então ele tinha uma orientação que era essa. Está certo? Mas, graças a Deus, isso já foi revisto. Mas ocorreu isso comigo. E na educação, como foi até mesmo dito, é o espaço na escola justo onde a discriminação se inicia. Porque a escola é o primeiro espaço social no qual nós somos inseridos sem a presença dos nossos pais ou mães. Nós permanecemos por quatro, cinco horas dentro daquele espaço. Sem a proteção materna ou paterna. e vamos nos socializar com os demais. Sofri, sim, preconceito, discriminação na escola pública, na minha infância, ao ponto que a minha mãe, ela era servidora também, servente da escola, teve que me tirar. Aí eu fui para uma escola particular, tradicionalmente católica. mas lá, porque aí uns fizeram já assim, meu Deus, quer dizer, aí que danou tudo. E aí, interessante, que até hoje, todo mês de novembro, eu reencontro os meus colegas. Nós nos formamos na antiga oitava série, que hoje é o nono ano do ensino fundamental. Lá, eu não tive problemas. Mesmo com a doutrina, que se tinha também, com aquelas questões. Mas venci. Aí voltei, fiz o curso do magistério na rede pública. Aí já era adolescente, já conseguia rebater algumas questões. E também o curso do magistério, então na sala a maioria era mulher, então quer dizer, não ligavam muito, não tinham esses conflitos, essas questões. E aí fui eu longo, estudando, fiz a minha formação e tal. E aí entrei, fui professora. Aliás, comecei como professor. E aí, vou contar rapidamente para vocês, que um dia eu cheguei na escola no início do ano, e aí uma funcionária falou assim, você é um problema para a gente. Eu falei, eu? Problema? Por quê? Acabamos de colocar a lista para os pais verem. você já está com 40 alunos. Os que não caíram com você, que é com o tal professor fulano, que é muito bom. Sabe assim, e eu não tinha a coisa assim, porque eu realmente nunca tive a postura masculina. Então isso são avanços. Como também, a família, que acho que é muito importante quando ela acolhe essa criança, esse adolescente, que é homossexual. É fundamental. Eu fui também acolhida. Mas isso, eu sou uma exceção. Isso não ocorre, não é o comum. Sou uma exceção também, no trabalho, sou. Fui muito bem acolhida. Profissionalmente. Quando é que eu segui carreira, antes de eu ser concursada, fazer o concurso para diretor de escola, escolher e ingressar, eu fui designada diretor de escola. Quer dizer, eu saí da sala de aula e assumi uma escola. Então, é uma escolha mesmo do dirigente ali. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, não houve aquela questão. Fui também, por quatro anos, participei da, fui supervisora de ensino. E não fui assim, a supervisora que aí ficava só nos cantos. A dirigente me dava certas atribuições que eu, às vezes, até representá-la. Sabe assim, até ia ao palácio mesmo, ela ligava, me dizia, Paula, você está? Eu falei, estou aqui, próximo aqui da Giovanni. Ela, então, já vai lá para a Avenida Morumbi no palácio e me representa porque está tendo uma reunião. Então, quer dizer, não me excluindo, ou colocando eu lá atrás daquele biombo ali, fica ali quieta, não houve isso. Mas aí eu volto a reafirmar e falar. Sou uma exceção. Porque nós temos aí também, aqui, todos são funcionários públicos, então, quer dizer, fez o concurso, passou, quer dizer, agora, recentemente, na Secretaria da Educação, mesmo, teve o concurso para professor, na inscrição, pôde já colocar também o seu nome social, que acho que muitos também não colocam, como o dado que ela apresentou aqui de 1%. Então, acho que a gente até brinca, somos nós três que assumimos a nossa homossexualidade, mas é sabido, porque a gente conhece, a gente trabalha com o colega ao lado e a gente sabe. Por que 1%? Quantas secretarias? São milhões de funcionários públicos. 1% é homossexual? Não é. Esse número é maior. Mas vem esses medos, essas questões, e até perde um pouco do senso de, quer dizer, ele fez um concurso e ele está seguro, que a gente sabe que só se descumprir a Lei 10.000, o famoso Estatuto do Funcionalismo Público, que a gente vai realmente sermos penalizados e aí vamos poder ser realmente exonerados alguma coisa, mas por que realmente descumprimos as nossas obrigações? Por favor, Paula, eu gostaria de pedir para você fazer as suas considerações. Tá. E aí, então é assim, aí dentro da secretaria, então agora assim, vem todo esse trabalho, esse ano publica-se o Conselho Estadual da Educação, a deliberação 125-2014, para garantir aos alunos e alunas travestis e transexuais fazer o uso do nome social, também na escola, e a Resolução 45, que vem normatizar realmente como esse processo no cadastro de alunos. Então, quer dizer, são avanços que estão vindo, mas a discussão ainda é muito grande, então a gente tem que sempre estar discutindo, refletindo, analisando, não é? Mas o fundamental de tudo isso, eu acho que assim, é você respeitar. é a questão realmente da visibilidade também, nós não podemos fechar nossos olhos de que isso não ocorre, que não existe, e que também não entendam. Ah, só bonito mesmo é lá em junho quando tem a parada gay que todos se reúnem lá com aquele espaço. Está certo? E o resto do ano? Como que ficam as condições? Quando a Luísa fala da questão da criminalização, da homofobia, é porque eu, como elas, nós somos vítima da homofobia, que é mais um crime além da violência urbana que todos nós passamos. Aí a gente tem mais esse que é a violência pela questão da nossa identidade de gênero ou por nossa orientação sexual. Está certo? Agradeço pelo convite, a tarde, para vocês terem tido a paciência de me ouvir. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todas. Então vamos agora aproveitar o momento enquanto nos for possível para formular as questões que foram apresentadas. Eu vou fazer as questões e a quem se sentir melhor habilitado, por favor, assuma a palavra. Numa palestra com o tema diversidade sexual, temos uma mesa sem homens. Os homens, em especial os servidores, são mais refratários a mudanças comportamentais relacionadas à aceitação da diversidade sexual? A pergunta é se, como nós estamos em uma mesa toda composta por mulheres, a pergunta é para saber se os homens são mais refratários a essa aceitação em relação à diversidade sexual, a sua orientação. Que bom que é uma mesa só de mulheres. Normalmente, a gente não está nas mesas. Normalmente, a gente só tem uma de nós ou nunca tem. Então, que bom que é só... mas foi só coincidência. Realmente, a gente não levou em consideração isso. Agora, eu observando o público aqui, quando eu cheguei, eu vi que tem muito menos homens do que mulheres. Então, não sei se os homens acham que estar numa sala onde se aborda... O RH é só mulher. Então, vocês mesmos responderam a pergunta. Mas, eu pelo menos não tenho essa leitura se os homens são mais refratários ou não. Não sei a Débora e a Paula. Mas eu acho que não vejo distinção, não. E com relação à mesa, que bom, pelo menos nesse espaço. Uma outra pergunta que chegou até nós, dirigida para a Paula. A que fatores você associa o tratamento respeitoso e acolhedor que você relata ter recebido, tanto na escola como professora, como no hospital do servidor e este em contraste com os relatos majoritários de discriminação e preconceito que a gente vê todos os dias no noticiário e presencia nos lugares onde nós frequentamos. Eu acredito que tenha sido devido... Acho que é o meu carisma. Valor pessoal, gente. É inerente. Mas eu acho que sim também. É porque eu também, enquanto profissional, e ainda quando pergunta da educação como professora, então eu sempre fui a profissional mesmo, de estar na sala de aula, trabalhando com os alunos, ensinando, como estou na escola, quer dizer, é aquele processo realmente. Então isso acaba sendo mesmo nós, e até vocês mesmos, nós todos enquanto servidores, a gente sabe que estamos sendo avaliados constantemente por todas as pessoas. Até aquele mendigo que vai até lá a nós, ele também nos avalia. Está certo? Então acho que são isso que me construiu nesse processo. Então acho que é isso. Uma outra pergunta. Qual o caminho para o gestor encorajar e dar suporte ao servidor para ele declarar sua orientação e sua identidade sexual? Qual o caminho? O quê? Qual o caminho para o gestor de pessoas encorajar e dar suporte ao servidor para ele declarar a sua orientação sexual à sua identidade? Então, a gente tem discutido inclusive bastante isso no comitê intersecretarial, que a gente tem lá 11 secretarias presentes. Mas eu acho que a gente, eu vejo assim o nosso RH, por exemplo, quando dispara um notes para a secretaria falando do decreto do nome social, porque muitos servidores, por exemplo, não sabem nem que têm direito ao uso do nome social. Então, eu acho que é possível pensar, por exemplo, em comunicados nos diversos espaços, quer seja no site, quer seja via notes ou e-mail, nos jornais produzidos pelo RH, de a gente colocar essa importância, o porquê que a gente pergunta determinada informação. Porque é isso, eu acho que o servidor ele precisa saber o porquê é importante. E a gente precisa divulgar isso nos diversos espaços que o RH tem, que pode ser notes, que pode ser um jornal produzido, algum cartaz lá no próprio RH, mas a gente tem que incentivar mesmo. Aproveitando o momento, eu gostaria de dizer do que trata a instrução número 10, de 1º de setembro de 2014, exatamente disso, de que os RHs são responsáveis para promover a divulgação do plano de enfrentamento à homofobia e incentivar que hajam capacitações, disseminação de conhecimento, que se aplique e dê o direito do uso do nome social, de que se refaçam os cadastramentos, todas as instâncias de documento em que isso for permitido. De uma forma mais efetiva, se a conquista foi através de um documento de uma alteração de identidade, ou minimamente pelo respeito humano, tratando pelo nome social e promovendo essa inserção naquilo que for possível, ao que tiver alcance dos gestores. Agora, uma pergunta para a Heloísa. No recadastramento, ele não é um campo obrigatório para o preenchimento. Então, não seria interessante mudar essa característica? Olha, eu preferia que não, que não houvesse essa necessidade de obrigatoriedade, porque eu acho muito complicado você obrigar a pessoa a declarar a sua orientação sexual. Eu, particularmente, não acho que tem que ser dessa forma impositiva. Eu acho que a gente tem que sensibilizar e mostrar que a autodeclaração não vai trazer nenhum constrangimento, não vai deixá-lo alvo de discriminação, de preconceito, que é apenas um dado importante até para que a gente possa pensar as políticas necessárias, enfim, até que a gente possa ter uma ideia, uma noção de como fomentar esse respeito que deve haver independentemente de orientação sexual e identidade de gênero. Essa questão do recadastramento, da questão de tornar um campo obrigatório, eu só queria trazer uma questão aqui para vocês. É óbvio que as pessoas que têm dificuldade de se assumir nos seus espaços de trabalho e não querem colocar a sua orientação sexual, com certeza, se a gente tornar esse campo obrigatório, a resposta não vai ser fidedigna. Então, eu vou lá, se eu não quero declarar minha orientação sexual por diversos motivos, até porque eu não compreendi que esse dado é importante, eu vou lá e declaro que eu sou hétero. Então, é importante que esse campo não seja obrigatório, que seja estimulado ao preenchimento e que seja conversado com os servidores a importância do preenchimento correto. o que o Estado faz com essa informação, por que a gente quer essa informação. Eu gostaria de me redimir ao estar lendo as perguntas, eu não identifiquei as pessoas que as enviaram. Então, eu queria agradecer a participação do Alexandre, da Cláudia Cepinho, o Alexandre novamente, ou talvez seja um outro Alexandre, e da Ana, as quais as perguntas já foram respondidas, cujas perguntas foram respondidas, e agora eu vou ler, se eu errar, Camila Lima, por favor, me desculpe, é que, devido à idade, eu não enxergo tão bem e a letra está um pouquinho pequena. Se você quiser, Camila, inclusive, fazer a leitura, eu até agradeço. Gostaria? Eu levo o microfone para você. Talvez seja mais fácil, porque a minha pergunta ficou um teco extensa. Bom, como agir com colegas no ambiente de trabalho, principalmente no RH, quando não tratando um servidor que foi lá como cliente do RH, ou um colega que seja reconhecido ou tenha se assumido homossexual, bissexual, transgênero, travesti, mas que, em um outro momento, que acha que, por não estar na frente da pessoa, por não ter o reconhecimento de aquele ato, vai levar a uma investigação, a alguma punição, tem atitudes homofóbicas e transfóbicas. E, por mais que se oriente e se fale que isso está errado, isso tem imputação até para você como servidor, a gente atende a público, acho que todo mundo aqui é RH, atende a público, tem que se colocar como uma pessoa que está ali para servir os outros. E, mesmo assim, eu estou há pouco tempo no serviço público, há um ano e meio, e eu fiquei muito chocada ao ver várias vezes esse tipo de atitude, mesmo com a orientação de chefias, de colegas, para que não se faça isso. Para que as pessoas... Claro, você tem direito à sua opinião, se ela é errada, vamos orientar, mas não te dá o direito de sair falando tudo o que você quer. Porque, não necessariamente, eu sendo heterossexual, bissexual, homossexual, trans ou não, travesti ou não, eu posso me sentir ofendida por essa atitude. Então, como agir se, infelizmente, o que a gente tem, por enquanto, de orientação a um curso EAD, voluntário, e muitas dessas pessoas não vão ir atrás. Então, eu vou dizer para você, não, eu vou dizer para você que eu acho que a gente não tem nenhuma fórmula para isso. Não? Então, eu acho que assim, primeiro, não, porque assim, seria muito bacana se a gente tivesse uma fórmula única para todos os espaços de trabalho. Eu, particularmente, acredito em algumas iniciativas que são possíveis. Então, por exemplo, uma vez a gente divulgou lá, estou dando um exemplo, divulgou um curso sobre ensino à distância. O cara, o cara que eu digo, o servidor, porque ali ele está enquanto servidor, ele dá, se vê no direito de, por exemplo, escrever para a coordenação lá e falar, vocês estão gastando dinheiro público com isso? Então, por exemplo, ele tem uma manifestação claramente homofóbica e a gente, por exemplo, nesse caso, a gente andou em contato com a chefia, conversou, lá dentro, ele foi punido, ele teve que fazer o curso, não vale a pena fazer por obrigatoriedade. Concordo, mas neste caso, sim, sim, então, quando a gente não, nesse caso, a gente tinha uma prova. Quando a gente não tem, eu acho que quando a gente ouve, eu acredito ainda que é o diálogo mesmo, porque se não ocorreu no ambiente de trabalho, alguém não me discriminou e falou para você, estou dando um exemplo, aquela sapatão é um saco, e ela falou para você. Mas a pessoa não sofreu discriminação, Heloísa. Então, ela está falando aqui... Então, a Heloísa vai falar um pouco aqui da Lei 10.948 que pode ser aplicada. Por favor, a Heloísa vai tomar a palavra para fazer a conclusão do que é necessário de orientação, e depois nós vamos fazer o intervalo que é necessário devido ao avançado do tempo. Obrigada. Não, aí eu entendo assim, porque aí ele não está discriminando um homossexual específico, ele está discriminando, ele está... Na minha concepção, cabe uma denúncia com base na Lei 10.948, porque ele está discriminando a coletividade LGBT. Não necessariamente um homossexual especificamente, mas ele está. Então, aí caberia o quê? Denunciá-lo para a coordenação de políticas para a diversidade sexual, mandar um e-mail para nós, e denunciando, e eu, como gestora, se eu tomo conhecimento, como coordenadora de ofício, eu posso fazer a denúncia. Mas eu precisaria que houvesse a denúncia. Oi? A denúncia, você vai mandar o e-mail, a gente não vai revelar. Quem faria a denúncia seria eu, enquanto coordenadora. Então, a denúncia, mandaria o e-mail para nós, e eu, enquanto coordenadora, venho achando que é caso de eu denunciar com base na lei, eu denuncio de ofício. Gostaríamos de agradecer a todos. Eu acredito que tenham mais perguntas agora que, quando a gente começa a entrar na discussão, muita coisa surge. Gostaria que vocês, por favor, usassem o canal da Secretaria da Justiça e encaminhassem as dúvidas. Infelizmente, nós temos que fazer o encerramento do tempo que foi disponibilizado para esse tema. Muito obrigada a todos. Só para lembrar, a próxima palestra vai começar às 17 horas. Uma nova gestão é possível no Salão Azul. Ok? Muito obrigado. Boa tarde. É, a cartilha... É, a cartilha... É, a cartilha...